Não se fala nunca em retirar qualquer direito do trabalhador, qualquer direito conquistado pelos trabalhadores, mas ajustes que possam aperfeiçoar e atualizar esta relação capital e trabalho para que ela seja cada vez mais transparente e mais justa também. Para os dois lados das partes envolvidas, porque lei boa é aquela que está no centro, não é aquela que vai para um lado ou para outro, mas é aquela que está no centro. Então, por isso que, por 70 anos, a sociedade brasileira, a economia brasileira, sobretudo, mudou radicalmente. Então, você tem que ter um olhar sobre isso com muito cuidado e com muita atenção. Eu acho que a realidade social é dinâmica e há necessidade de mudanças. Há uma promessa de mudança de legislação. O presidente Lula tomou a iniciativa, tentou e recuou, encontrou dificuldades. Ela está superada. É um documento legal antigo. Nós temos que modernizar. E é evidente que isso está no bojo de uma macro-reforma que tem por objetivo estimular o crescimento econômico no país, compatibilizando os interesses do capital e do trabalho.